Tá de sacanagem, todo mundo viu que ela tem a boca mais gostosa do Brasil Ela mandou nudes no meu reservado Se eu fosse menor de idade, tava censurado Coisa de cinema, pinta de artista Que fotografia, capa de revista Tá de sacanagem, todo mundo viu que ela tem a boca mais gostosa do Brasil Tá de sacanagem, todo mundo viu De frente, de costas, de perfil Eu amei sozinho, me ajeitei sozinho Namorei sozinho, ela no telefone eu falando baixinho Ela mandou nudes no meu reservado Se eu fosse menor de idade, tava censurado Coisa de cinema, pinta de artista Que fotografia, capa de revista Tá de sacanagem, todo mundo viu que ela tem a boca mais gostosa do Brasil Tá de sacanagem, todo mundo viu De frente, de costas, de perfil Eu amei sozinho, me ajeitei sozinho Namorei sozinho, ela no telefone eu falando baixinho Eu amei sozinho, me ajeitei sozinho Ela no telefone eu falando baixinho Tá de sacanagem, todo mundo viu Que ela tem a boca mais gostosa do Brasil Mas ela tá de sacanagem, todo mundo viu De frente, de costas, de perfil Eu amei sozinho, me ajeitei sozinho Namorei sozinho, ela no telefone eu falando baixinho Eu amei sozinho, me ajeitei sozinho Ela no telefone eu falando baixinho Tá de sacanagem, todo mundo viu, todo mundo viu Que ela tem a boca mais gostosa do Brasil Eu amei sozinho, meu amor 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 Obrigado.